Hey, é fama que gosta de casa Não sei a ideia em que que love, entrevive e solta caça Tipo Kinga que tem minha paz, tá tenta manter o qual, só tá pensando rapaz No, ma, baby tem que dar pulapa Na mundo que ainda vive, tem horas que tem que cumprir Se hoje o que a hoje é pomente, comece que sabe Por isso, Gabo vai ser mim Gabo vai ser mim, tenta corixi, mas Gabo vai ser mim Gabo vai ser mim, tenta corixi, mas Gabo vai ser mim Gabo vai ser mim, tenta corixi, Gabo vai ser mim Quando é Gabo vai, Gabo vai não Quando é Gabo vai, Gabo vai não Quando é Gabo vai, Gabo vai não Quando é Gabo vai, Gabo vai não